Fala galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Estou aqui com o Saru, olha aí, de novo, estou aqui com o Saturn preparadinho porque saiu uma atualização e vamos testar isso, essa atualização vai bombar aí as paradas, deixa eu ver se está sendo um áudio aqui, tá vamos nessa gente, então vamos lá, já baixei aqui no computador, quero dizer para vocês que essa atualização ela vai estar na página do canal Madro Gamers no Facebook, ela está na página do canal Madro Gamers no Facebook e a atualização vai estar lá, completinha para você, beleza? E vai estar o programa para organizar os jogos no cartão SD porque cada jogo que você coloca novo, ele não fica em ordem alfabética, eu vou deixar um programa e vou assinar a usar aqui no vídeo de hoje e nós vamos testar todos esses 15 jogos que não rodaram no último vídeo, vamos ver se é com a atualização nova vai dar um tapa maneiro aí, vamos lá, então vamos atualizar, vou mostrar para vocês como atualiza estou com o cartão SD aqui do Saru, no adaptadorzinho ó, acabei de botar olha aí galera vamos apagar aqui esse RemiMage e o Saru pronto .txt vamos pegar aqui a atualização ver que é de 5 do 10 e 6 do 10 arquivos novinhos olha aí, aí a gente vai copiar para dentro do cartão aí aqui dentro de Saru, vamos em update e vamos apagar esses dois arquivos piririm e vamos fazer a mesma coisa, copiar o novo para lá ó, copiou para dentro do cartão, beleza? e eu vou adicionar um game que eu não tenho no cartão que eu já sabia que não estava funcionando que é o Street Fighter ah, já está aqui descompactado é o Street Fighter Alpha 1 ele não rodava vamos ver se ele vai rodar vou jogar ali dentro do cartão também depois eu vou ensinar vocês você vai ver que eles vão ficar fora de ordem depois eu vou ensinar vocês a pôr em ordem é bem legal ó, copia rapidinho esse adaptadorzinho é supimpa olha lá, vou fazer tudo em tempo real beleza? para ficar mais fácil galera que não se inscreveu ainda no canal Madruga Opina se inscreve lá canal novo não fala só de games fala no âmbito geral reclamação, xingar todo mundo bom, passou aí agora vamos passar aqui ele para o Saturn ejetar lembre-se sempre de fazer isso ejetar ele bonitinho ó, ejetou peguei vamos botar aqui agora estou colocando aqui no Saturn coloquei agora vamos gravar PC ligar para falar agora vamos tentar atualizar para ver qual é e o medo agora de atualizar imagina se dá um shabu vamos lá cara é um update imagina se ó, parece os negócios chinês lá embaixo apareceu o ponto de exclamação vamos esperar sei lá ó, está travado ainda aqui não sei se quanto está o ponto de exclamação ali vou dar um tempinho eu não sei quanto tempo demora né mas são só 4 arquivos minúsculos acredito que não demore tanto acho que depois que dá essa exclamação acho que já pode resetar ai, mano, que medo imagina estragar o Saru ó, o reset funciona mas eu vou dar um power vamos lá que medo que medo, mané ó entrou aí vamos ver agora se vai rodar jogos que não rodavam ele tinha que dizer a versão, né bom, vamos lá vou tentar o jogo que eu não consegui rodar que é o Metal Slug gente, era um jogo que eu queria muito rodar vamos ver se ele vai rodar ele ficava na tela preta ah não, ficava isso aí, ó tela de RAM bom, gente atualizou e continua dando tela de RAM depois eu vou tentar baixar a outra versão Metal Slug não foi segundo o vendedor lá fui falar com ele engraçado o vendedor até falou que não tinha atualização nenhuma e hoje quando eu fui falar com ele falou que tinha mandou o link e falou que era de compatibilidade vamos lá Select Game outro que eu queria ah, vamos testar lá o Street Fighter é o último que vai estar Street Fighter Alpha 1 esse não estava rodando já rodou Street Fighter Alpha 1 não rodava olha, então já tem o tema evoluções aí no Saru, gente agora o Metal Slug não foi vou tentar baixar o outro Metal Slug, né vamos jogar rapidinho pra ver se vai dar boa está sem som e agora? será que é o... esse jogo não rodava de jeito nenhum está sem som olha aí estranho, hein? ó, MCU 5 do 10 de 23 FPGA 4 bom aqui Taromaru ele iniciava você escolhia o personagem mas o jogo não iniciava vamos ver até aí aí quando você escolhia que o cara você não jogava o game eita essa parte não chegava é, mas está com bug sonoro, né ó, mas já está melhorando essa parte não entrava é, mas está bugadaço, gente mas essa parte não entrava no jogo cara, mas alguma coisa mudou que o Taromaru não funcionava ó, update ó, apareceu uma ponta de exclamação eu acho que quer dizer que atualizou ó, ele fica travado vamos desligar vamos ligar novamente depois eu vou mostrar para vocês como coloca em ordem vamos ver se o King of Fighter 95 vai funcionar é isso que acontecia antes também não funcionou Terra Cresta 3D não rodava Virtua Fighter 1 não rodava aqui ó, Street Alpha 1 rodou sem som aí tinha soma durante o jogo vamos ver se foi erro aquela hora olha, sei lá esse jogo não funcionava o Taromaru entrou no jogo sai som ó, agora funcionou o som foi tilt aquela hora lá eu atualizei de novo deu boa né, eu atualizei novamente agora funcionou bom, depois eu vou jogar mais tempo né, ó um jogo que já está funcionando vou tentar o Metal Slug gente, de novo olha, olha será, será yeah era isso, hein era isso eu baixei lá do essa é do arquivista arquive.org olha, gente lindo, rodando lindo olha, gente rodando maravilhosamente bem sensacional sensacional aí, galera bombástico bombástico vou tentar o Tomb Raider então eu vou depois, gente eu vou botar vou fazer outro vídeo, né porque eu vou recolocar as ROMs que não estão funcionando né vamos lá em Tomb Raider ó, Tomb Raider saiu também o Tomb Raider para Saturn novo aí, né que mexido olha eu não lembro se ele travava na abertura o que que acontecia eu sei que o Tomb Raider não rodava aqui, não do you still wish to start the game você gostaria de começar o jogo mesmo assim yes Tomb Raider não tava rodando não, hein olha vai rodar não acredito Lindomar olha isso, gente mais um game rodando ó, já já tem dois aqui na lista para apagar que não rodava que legal vamos testar o Virtua Fighter o Virtua Fighter 1 não rodava só rodava o 2 olha gente como aumentou bastante aí a compatibilidade vamos lá em Virtua Fighter um 1 vamos ver se vai rodar ó volta para essa tela esse era o erro que tinha antes depois gente eu vou sair testando o resto beleza mas a gente já tem Street Fighter Alpha o Metal Slug o Metal Slug eu já tinha testado essas ISO elas estavam até no meu computador é que eu tirei as duplicadas tá eu já tinha testado antes e Tomb Raider ó Tomb Raider também tá rodando Taromaru rodou mas com som bugado Mortal Kombat Trilogy deu chuchu né vamos testar o Mortal Kombat Trilogy de novo porque eu atualizei novamente né vai saber e vou ensinar vocês a reorganizar sem ter que copiar os arquivos tudo de novo é qual é o jogo mesmo? Mortal Kombat porque eu atualizei novamente ele tava sem som né durante o jogo ficou com o som bugado Scorpion choose your destiny vamos ver se o som vai rodar funcionou agora? gente era erro na atualização hein quando atualizei novamente funcionou muito maneiro bom gente depois eu vou testar mais a full isso aí eu vou mostrar pra vocês agora como faz o esquema do cartão vamos lá olha gente tô aqui na área de trabalho a gente vai abrir o Drive Sort que é o programa que eu também vou deixar lá na página do canal Madro Gamers no Facebook não é o meu Facebook gente a página do canal ó vocês vão clicar aqui Open a Desk estão vendo aí ó vamos puxar o disco uma aqui ó Saru Iso a gente vai ver que tá tudo fora de ordem isso serve gente no 3DO também beleza? quem usa o pendrive no 3DO assim que vai adicionando o jogo fica fora de ordem bom aí a gente vem aqui ó sorte current folder ordem ascendente long name a gente vai botar aqui em long name beleza? e a gente vai apertar aqui na seta verde agora vamos lá olhar gente ó lá Metal Slug não ficou mais por último vocês estão vendo? ficou certinho aí a gente clica aqui em salvar ó save current folder pronto gente já tá pronto é muito fácil muito rápido vamos testar se deu certo? vocês lembram aí que tava tudo errado no final né? tava dois Metal Slug no final vamos lá cara não precisa se não você gravar o cartão inteiro pra ficar em ordem alfabética de novo e serve no 3DO ó ó X-Man aqui no final o 117 ó ó ficou tudo em ordem alfabética de novo vamos lá tem um Metal Slug ó vai tá três Metal Slug junto lá ó lá Metal Slug Metal Slug Metal Slug viram? como fácil? gente depois eu vou testar mais vou ver mais ISOs ver mais e tal depois eu vou tentar montar um cartão de 128 pra deixar disponível pra galera só com os jogos funcionando valeu? beijo do gordo cabe ótimo final de semana e aí ó Vamos lá.